Bom, queria deixar um recado para os campuseiros de todo o Brasil e do mundo. São Paulo se sente muito honrada de receber vocês pela oitava vez consecutiva. Trata-se de um encontro que é o maior do mundo do gênero aqui em São Paulo. Começou na Espanha, segunda casa foi São Paulo e nós nos tornamos o maior encontro. São Paulo tem feito um esforço muito grande na área tecnológica para atrair cabeças como a de vocês. Estamos fazendo um esforço pelas praças Wi-Fi, pela recuperação dos telecentros, pela instalação dos primeiros Fab Labs na nossa cidade. Já existem alguns, nós queremos expandir a rede. As racatonas têm sido também um sucesso muito grande aqui em São Paulo, o desenvolvimento de aplicativos. Eu acho que nós nos tornamos uma capital importante, uma capital mundial do desenvolvimento na área tecnológica e queremos aprofundar o relacionamento com vocês. Estamos oferecendo a melhor infraestrutura como sempre e as boas-vindas permanentes a vocês, para que não apenas venham para a Campus Party, mas para que aproveitem a cidade. São Paulo está num momento muito pujante do ponto de vista cultural, do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de produção científica. Acho que vocês vão encontrar aqui um ambiente muito favorável àquilo que vocês acreditam e com uma perspectiva de interação com a comunidade local, não apenas voltada para a tecnologia, mas no sentido cultural mais amplo possível. Acho que vocês vão encontrar uma cidade que vem se transformando ao longo dos anos na direção certa de promover o encontro, promover a interação, promover o intercâmbio e a troca de experiências, que é a razão de ser de uma cidade. Eu acho que São Paulo está num grande momento. Então, é com uma grande ansiedade que nós esperamos recebê-los, estaremos juntos e eu espero que vocês tenham a melhor visita das suas vidas. Bem-vindos. E um abraço. Até lá.